Diretamente A lá o Dio Responde, love fuck Alguém que tá pousado em nós Mas é o que é, não é? Isso aí que cê tá vendo E quando eu vou na lacoste sem preto Já pode até fechar a loja Que eu vou derrubar Tu duas nota vem e vai Eu tô empilhando os lucros As fãs gritando paiva Ocasião de luz No flash do iPhone Eu passo igual Slow motion Flago pilando Só meu sussurro Tenta a sorte na minha frente Eu te derrubo Oi, tá ligado? Quem tá noz? É a banca dos vagabundos Que tá cortando o jacaré no peito iPhone da moda Lego, estoque e a modelo Que no final das contas Quer fudendo pelo Quer viver com MCT Ligeira um ordeiro Carburando a vela Sente nova, não, não Hoje é a meca Mas já foi gol, sapão Paulo de camussa Letreiro, fiquei chavão Paulo de okovic Outlet, prêmio Eu fecho a coro De uma cota que nós vem parando tudo Várias na bota e o bolso como barrigudo 600 gramas do peso do absurdo Injeitão de alto relevo Tá valendo um qualquer Suba lipoco, jacaré toma sereno E as puta joga e nós injeta o veneno De plástico é jack, de maçã e destilado Nós vivendo forgado Marola, marolado, então vai Trava na beleza das puta Que tá do nosso lado Eu só te peço não, não, não Não se apega Que ela adora um pix Passeia na sua mente E desce pro coração Carburando a vela Sente nova, não, não Hoje é a meca Mas já foi gol, sapão Paulo de camussa Letreiro, fiquei chavão Paulo de okovic Outlet, prêmio Eu fecho a coroção É que a polo Easy fit da cor verde escura E a bermuda combinando nova edição Pra chavear hoje Eu vou portando Ice Life E o outfit do menor já custou uns barão Jaguar XZ passa roucando na minha quebrada Que hoje eu vou resolver uma fita ali Junto com o irmão, mesma fita, várias caminhadas Foi mó esforço e batalha pra hoje tá aqui É que no peito a escama é original Senti o pano pesado que eu encomendei Aliguei torta no porte, hoje cês passa a mão É coleção de crocodilha, cena eu roubei Já dei um salve no Odila que hoje é só as curas Eu quero lora e morena, muita opção Mas vem com raça desde cedo Criado com maloqueiro De chamar selecionada pra fazer o peão A banca passou Pro ar jogou dinheiro Abisteu o leozinho com a gerente no passageiro O pai vai deu um salve que é bailão, bailão Eu no kit malandreado Domino a situação E verão esporte, olha o porte, novão Poçante, mala, esporte, navão O ronco acelera o seu coração Calma, bebê, é nóis que tá no toque da situação E elas que é nóis, que solta a voz Que bagunça na quebra de motor veloz Não quer os boys, rende pro corre Não fique em choque Aproveita que hoje é seu dia de sol Cargo na navela, sentindo o balão, balão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Bolo de camuça, letreiro, fiquei chavão Bolo de alcovique, eu de leste, plano Fecha o coração Avisa que a gerente vem embora com o Mandrake O vindo da Licapele, seu bonde do Tonicó Pra quem passava veneno, fumava do prensado Hoje já veio fumar no ar, sei Atestadores de cadela de estimação Ela vem de outro estado pra dar pros vilãs Para na minha frente de quarto, vai ganhar tapão As favelado dominar cena em qualquer situação Eu vou, chavão de Juliette Elas posam mesmo na picada dos pivete Eu vou, chavão de Nike, bolha Whisky, Red Bull, água que atista as cachorras Cargo na navela, sentindo o balão, balão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Bolo de camuça, letreiro, fiquei chavão Bolo de alcovique, eu de leste, plano Fecha o coração Cargo na navela, sentindo o balão, balão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Bolo de camuça, letreiro, fiquei chavão Bolo de alcovique, eu de leste, plano Eu fecho a coleção